Olá, seja bem-vindo a este canal no YouTube. Meu nome é Valéria Guizo, sou eu que gravo as meditações e as aulas que estão disponíveis nesse canal. É com muito amor que eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência. Espero que essas meditações que tanto bem me fizeram, que façam bem a você também. E esse ato de compaixão seja um ato que não pare aqui entre mim e você, mas que com a sua inscrição no canal e com o seu joinha nas meditações ou nas aulas, esse canal possa chegar a outras pessoas e fazer bem também a outras pessoas. Compartilhar é um ato de compaixão. Gratidão. Namastê. Vem meditar. Sente-se ou deite-se em um lugar tranquilo onde não possa ser interrompido ou interrompida e entre em contato com o som de um sino, um sino de um templo tibetano. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Permita que as ondas sonoras ecoem dentro de você. A respiração flui livremente. E a cada exalação, relaxe mais e mais. Este é um momento precioso em que você poderá dedicar somente para a sua saúde e bem-estar. Imagine o som limpando os seus órgãos dos sentidos. Audição. Ouvidos. Capte os sons do sino. Ouvidos. Capte os sons do sino. 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 Consente o som do sino. Observe a sua respiração. o olfato, narinas. Capte os cheiros que chegam até você. Relaxe. Os sons do sino tibetano agora ecoam no seu paladar, boca, que permite sentir os gostos, identificar sabores. O som agora alcança a sua visão, os olhos, que podem estar suavemente fechados, ou abertos, semiabertos, mas neste momento recebem a cura para enxergar melhor o mundo à sua volta. Agora o tato. Sua pele, que permite sentir texturas, temperaturas e sensações, recebe vibrações positivas do som que vem dos sinos do templo tibetano. Audição, olfato, paladar, visão, tato. Ouvido, narinas, boca, olhos, pele. Perceba-se. A respiração flui naturalmente. Perceba-se. Amém. Amém. Observe as quatro etapas da respiração. Inalação. Retenção natural. Exalação. Retenção natural. E enquanto você observa as quatro etapas da respiração, o som dos sinos ecoam dentro de você. doğru. Paso, 지난as, chegou no início, فou現在 em seguida na mesma tropa스�ibly. Amém. dit kicking-se. Corrência que se transforma na forma súa matériação. Para a börjança cima de você pode provar naturalmente em iniciat stoppar maiu慢 pela imagem doットro e não ficar imen acontecendo. Aliás, até major tremendo Mindsetão, ordord κ mealicófim e escolher emieu frio amizade. A cada exalação, relaxe mais e mais. Sua respiração continua a fluir naturalmente. E você movimenta devagar dedos dos pés e das mãos e lentamente retorne à centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizo, estrutura de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do riso. Gratidão. Seja feliz. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guizo.